A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 20 a 28 Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus filhos se sentem no teu reino, um a tua direita e outro a tua esquerda. Jesus sabendo, respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar a minha direita ou a minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de um destes dois irmãos, Tiago. Aqueles dois que levam até a mãe para pedir lugares no reino, pedir posições. Efetivamente, o que Nosso Senhor lhes disse aconteceu. Eles tiveram que enfrentar as provações. Tiago foi martirizado. João diz a tradição que não foi martirizado, foi o último dos apóstolos a morrer. E até tem uma história que não sabemos se é precisa, mas que teria sido julgado em uma vasilha de óleo e que não teria morrido. Mas isso não tem confirmação alguma. De qualquer maneira, os dois passaram pelos apertos, foram presos e tiveram todas as provações. E Tiago foi morto, Marte. Mas até aprender isso, deve ter sido uma luta para eles. Porque parece que tinham um temperamento muito danado. Foram chamados de filhos do trovão. Conosco acontece algo semelhante. Independente do temperamento, da idade, da situação social, temos que passar pela escola da vida. E precisamos, ao empreender este nosso caminho, fazer as escolhas certas. Não do domínio, mas a escolha do serviço, da disponibilidade, da doação da vida. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida. É a palavra de vida. Obrigado.